A última live que a gente jogou, o The Last tava também, né? Aí a gente tava jogando nesse mapa de Paris que eu botei. Aí teve uma hora, ele tava de Immortal, né? Aí teve uma hora que ele... Tá ligado a rotatória que tem nesse de Paris? Ele começou a ficar girando só na rotatória, velho. Ele achou que a rotatória era o continuidade do mapa. Aí no meio da live ele falou Ah, agora que eu vi que eu tava aqui na rotatória. E aí eu comecei a rir. Só que quando eu fui assistir a live, cara, Quando eu fui assistir, mano, ele fica... Ele fica uns 15 segundos no roteiro da rotatória. Tadinha, mano. Coitado do salto. Ai, acabou comigo, velho. Olha, eu não julgo porque eu fiquei perdidaço na primeira vez. Ai, ai, velho, vai dar uma rotatória.